É sempre difícil escolher como vai ser o início de um filme. A primeira imagem que se mostra. A primeira música que se ouve. A primeira história que se conta. Acompanhámos a banda ao longo de mais de um ano, passando por ensaios, gravações, concertos, videoclipes, reuniões, entrevistas. Passámos por várias estações do ano e por vários cortes de cabelo. Ilimitada Já não se aprende nada Mas só quero estar a tristeza Sim, se nos encontrar a poder Mas... De repente, o disco é adiado A tour cancelada Os ensaios suspensos De repente tudo para E de repente tudo muda Vocês estão com muito trabalho Ou vocês estão em casa, assim, a... A tocar viola Eu tenho que ir para eu tocar viola Estes dois anos contrariando Estes dois anos possuem Estas mais... Novinho... Cario tripé Wow, se calhar eu vou fazer assim tripé Comecei este filme a dizer como é difícil escolher inícios, mas devo confessar que foi fácil escolher um fim.